O que é isto, doutor Jorge Limão, da suplementação em cirurgia? Não sei se inventou nomes. Diga-me, para já porque a medicina tem nomes tão esquisitos, que é uma coisa que se calhar começávamos por aí. É tipo uma coisa para ninguém perceber? Não, o esquisito é relativo, não é? É, o bariátrico é uma coisa que lá em casa toda a gente sabe o que é. É cirurgia bariátrica. Já falámos cá sobre o tema bariátrico, baros, peso, triátrico, tratamento. Ah, pronto. Então o que é cirurgia bariátrica? Cirurgia para tratamento do peso. Exatamente. O que é que se faz? Pode-se fazer várias técnicas, as técnicas restritivas, como a banda gástrica, o sul de gástrica. Que é o caso depois da que a Ana... Ana, que velha a tua sorte, nós temos uma sorte nisto. Nós temos mesmo. É que é por acaso, vocês em casa pensam que não é por acaso, mas é mesmo por acaso. Portanto, a Ana já passou pelas mãos. É verdade. Não é? Um bom par de anos. Mas que peso é que a Ana tinha? Tinha 114. Tu pesavas 114 quilos, não é? Sim, tu já vos tinha dito. Está bem, mas eu já não me lembrava. Sim, mas é que é impossível hoje em dia olharmos para a Ana e vermos a Ana, com 114 quilos. Pois é, pois é. Não conseguimos. Tu pesas quanto? Oh pá, não posso dizer. O doutor sabe que eu estou com o alicoico. Eu acho que pode e deve. Não, agora neste momento estou com 65, porque como estou praticamente inactivo em termos profissionais... 65 é mais para ti? Para mim é de mais. É de mais. É? Porque já tive 57. Ah, sim, está bem. Mas está bem, mas tem... Mas o que é que para ela é de mais 65? Não é. Não é? Ela é que acha que é, não é? Porque 66 tenho eu e eu tenho mais menos a estrutura da Ana. Claro. Não, mas para mim, então, está bem, tem 66 e é muitíssimo mais magra do que eu que tenho 65. Portanto, como vê, 65 não é o meu peso ideal. Portanto, defende-se melhor ali nos 60. Sim, 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 sim. E o doutor Limão foi o homem que mudou a minha vida. Pois é, é verdade, pôs uma banda gástrica, portanto, reduziu o tamanho do estômago. Fez uma cirurgia restritiva, o que é isso? Pois. Neste caso da banda, cria uma bolsinha de estômago por cima de um anel que estrangulou o estômago e deixando o resto do estômago, portanto, é uma cirurgia que decorre sem corte de órgão, ao contrário do bypass ou do sleeve. E no caso da banda, é necessário que a pessoa tenha instrumentos a funcionar para controle das quantidades alimentares, porque vão ser muito mais reduzidas, isto contrapõe aos hábitos alimentares de quem tem cento e tal quilos, não é? Pois. E não vai promover... Mas a pessoa não perde o apetite automaticamente, quer dizer... Não, não é uma questão de apetite, é uma questão de sentir saciedade com menos quantidade de comida. Também tem menos espaço no estômago, portanto... Por uma questão de espaço e porque há uma distensão dessa bolsa de gástrica que manda informação ao cérebro que está satisfeito. A dizer que está tudo bem, não preciso mais ficar. Exato. Essa banda é colocada em todas as pessoas com a mesma... O que eu quero dizer é, imagina-me do estômago, não é? Há pessoas a quem se põe a banda para encher mais um bocadinho, mais abaixo, mas... Não, a banda é ajustável, ou seja, nós podemos, com uma agulha e uma seringa com soro, picando um depósito, porque existe um circuito fechado entre a banda, um tubo e uma caixinha... Então ela tem tubos lá dentro. Tem tubos, tem caixinha e tem banda. Oh, mulher, que riqueza! É uma riquezinha essa rapadinha. E com uma sangue e uma agulha... Pica-se o depósito, quando se quer apertar injeta soro, a banda tem uma almofadinha que incha com esse soro e quando incha aperta, diminui a velocidade com que a comida passa de cima para baixo. Portanto, a banda vai laçando, vai ficando... Ela não vai laçando, a pessoa é que vai aumentando a sua tolerância às quantidades e então nós repomos essa tolerância através do aperto. Muito bem, sim, senhora. Isto é uma técnica extraordinária. E a banda fica... Quanto tempo pode viver lá a banda? A vida toda. Nunca mais teria de se retirar? A não ser que haja alguma complicação e terá de ser substituída ou retirada e mudar de técnica. Se houver um reganho de peso, por exemplo, ou se houver doença de refluxo, ou se houver deslocamento ou fratura do sistema, que tem que permanecer em sistema fechado. E foi uma banda gástrica que pôs o Carlos Malato? Não, foi um bypass. Foi um bypass. O que é que é um bypass? Há um bypass a coração, de nada a ver. Bypass gástrico. Ah, gástrico. Também há um bypass gástrico. Ele já perdeu 33 quilos, que eu li numa revista esta semana. É uma cirurgia mais agressiva, de maior risco, mas com mecanismos a funcionar para a perda de peso mais completa. Enquanto que a banda só funciona pela restrição das quantidades, o bypass também promove a alteração da absorção dos alimentos e, portanto, das calorias e, assim, mexe com uma hormona do apetite, que é a garlina. A banda não faz isso. E como é que ele está? Está muito bem. Está ótimo. Ainda tem que perder mais ou não? Tem, tem. Tem? Tem. Ele já perdeu 33 quilos. Está no seu trajeto de atingimento de objetivos, que se prevê entre os 8 meses e os 12 meses. No caso dele, ele tinha que perder quanto tempo? Quanto tempo? Quanto esquilo de uma lata? Eu agora não tenho de memória, só pegando na ficha dele. Sim, não, mas é uma coisa para... Não, ele tem que atingir aquilo que é o BMI ideal ou pouco mais. O que quer dizer que ele deverá ter um BMI de 25, 26, 27. Mas, numa lata, a importância está focada no tratamento e cura da diabetes, que ele já conseguiu. Ah, boa. Ah, bom. Perfeito. Não é verdade. E a diminuição do risco cardiovascular, porque ele é um homem que tem uma história de infarto. Sim, sim, sim. Pois é, é o caso mais complexo do que o da Ana, não é? A Ana, pronto. São obesidades, já podem ter até a mesma gravidade em termos de peso, mas do ponto de vista de saúde e de doença são diferentes. Muito bem. A verdade é que a pessoa, quando se vai preparar para uma cirurgia e quando está a pensar que vai fazer uma cirurgia e começa a ficar em situações de stress e eu vou a ser operado e pensa sempre que pode correr bem ou pode correr mal, há às vezes até que falam para mim, doutor, para saber se vai correr bem ou vai correr mal, mas na realidade há uma preparação para estas cirurgias. Há uma preparação antes e há depois o seguimento depois. E então que técnicas são estas para preparar as pessoas para a operação? Preparar pode ter a ver com o tema de hoje, que é a suplementação. Exatamente. Porque quando nós pensamos que o doente só tem déficits após a operação, muitas vezes eles já se encontram antes da operação. E faz parte da boa preparação pré-operatória a correção desse tipo de déficits. Exatamente. A preparação inclui consultas clínicas, cirurgia, endocrinologia, psicologia e nutrição, para podermos avaliar qual a melhor ferramenta a entregar ao doente para atingir os objetivos. Se é só uma cirurgia restritiva, se precisamos de fazer o tipo de cirurgia. Ou se nem sequer se faz cirurgia. Também faz parte da avaliação. O doente pode pensar que é um candidato à cirurgia e pode não ser feito. Ou por risco agravado para uma intervenção, ou porque não tem os patamares e os critérios exigidos para ser intervencionado. E depois, muito importante, o seguimento. Também com a suplementação. E aí a necessidade de suplementação aumenta após a intervenção, dependendo... A suplementação é o quê? São comprimidos? São comprimidos, ou saquetas, ou injeções, dependendo do que está em déficit. Muito bem. E como é que avaliam isso? Através de consulta? Através de consulta, através de exames. A maior parte dessas cirurgias são feitas de barriga aberta ou por laparoscopia? Tudo, tudo, laparoscopia. Perfeito. Não vamos recuar 100 anos no tratamento cirúrgico. Mas também com a caixinha e tudo. Tudo, tudo. O laparoscopia, muito bem. Vocês estão muito avançados. Porque depois de teres um buraquinho aberto, a pele também distende um bocadinho, não é? Os buraquinhos servem para entrarmos na cavidade. Eu já tenho cá três. Tu, 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 tu. Para a vesícula. Como eu estou a ter boa memória, é? O número de buraquinhos depende da técnica que vamos utilizar, não é? Eu tenho três. Chacaram três buracos. E ficaste com cicatriz? Nada. Não se nota. De ficar ficou, mas não se nota. Ah, sim, não se nota nada. Até porque um deles foi perto do umbigo mesmo, já pode... Já pode se passar. Não tenho nada. E fiquei porreirinho. Ora bem, portanto, a invasão não é assim uma coisa tão... É menos invasivo. As técnicas laparoscópicas, por definição, são mini-invasivas. E as pessoas vêm-se embora para casa? Precocemente. Precocemente, tendo como comparação o que era antes com a laparotomia, não é? E precocemente pode ser 24, 48, 72 horas. E com menos dores? Com menos sofrimento. Sem dores? Com menos sofrimento, com uma recuperação para a atividade profissional muito mais rápida e com menos complicações. A Ana já foi para laparoscopia? Já, já. Nós fazemos laparoscopia desde 91. E correu bem a recuperação, Ana? Correu lindamente. Tenho uma costurazinha no sítio onde eu tenho a minha banda colocada, que é exatamente aqui onde eu estou a tocar. Sente-se ou não? Pronto. Sente-se perfeitamente. Sente-se a banda perfeitamente. Ao toque, sente-se. Não é banda. Isso é muito útil para convidar alguém. Anda cá a ver a minha banda. Não é banda ou depósito. Anda cá a ver. E que sente ao depósito. Que engraçado. O depósito que sente. Pronto. E se anda cá a ver o meu depósito já não é bonito. Mas anda cá a ver. Pode ser sugestivo. Pode ser muito sugestivo, não é? Pronto. É a imaginação de cada um. Mas tem de facto aqui uma costura maior que tenho. Que tenho em termos desta cirurgia. Tenho outras. Tem mais ou menos, sei lá, 2 centímetros? 3. 3 centímetros, talvez. Pronto. E depois tenho os tais buraquinhos. Tenho as tais cicatrizes. Que é coisa para levar o quê? Um pontinho ou dois. Já não me lembro, mas já foi há 12 anos. Sim, que varia entre meio centímetro e um centímetro. Não é nada. Pronto. Tenho depois essas... E quanto tempo é que demoraste para começar a trabalhar e para a tua vida ativa? Eu pessoalmente demorei cerca de um mês. Mas penso que não é necessário tanto tempo, meus doutoros. Não, não, não. Pronto. Mas tu como trabalhas com crianças, a carga de crianças. Exatamente. Tenho que pegar e fazer algum esforço físico demorou cerca de um mês. O que custa mais após a cirurgia é de facto nós doentes com obesidades mórbidas depois de termos-nos habituar? Porque penso... Segundo me lembro, aquilo que comemos inicialmente, depois a medida é um copo de iogurte, não é? Tenho 4 semanas de dieta líquida, mole e pastosa, antes de transitar para a dieta normal. Esse é um mês de transição. É um mês da espápula palhinha? Não, não tanto. Mas é praticamente, não é? É mais do que isso. É mais do que isso. E depois de, após a cirurgia, cada vez que se faz o aperto, o ajuste da banda, porque a banda é colocada no início do esófago, não é? É assim, é no fim do esófago, entre o esófago e o estômago e o estômago. É o fim do estômago. O estômago, exato. Cada vez que se faz o ajuste da banda, que é o tal aperto, depois faz-se 2 dias de dieta líquida, fria, pronto e é tranquilo. Quanto é que demoraste a perder peso que se veja? Ah, começa-se logo a perder, é fantástico. Começa-se logo, ó filho, começamos só a beber líquidos praticamente, e a comer pastosas, a comer espinhas e iogurtezinhos e não sei o quê. Porque, portanto, qualquer pessoa que esteja 2 dias, por exemplo, só a líquidos, perde logo ali 1 kg ou 2. Ora, portanto, uma pessoa que está nesta situação durante um mês, perde, eu penso que perdi cerca de 10 kg, mais coisa, menos coisa, ou não? Ou será muito? Os objetivos na banda são diferentes dependendo da técnica, se é sleeve, se é bypass. Os objetivos da banda gástrica, até o primeiro ajuste e depois a variável de equipa para equipa, eu faço o primeiro ajuste entre o segundo e o terceiro mês, deverá ser pelo menos 10% do peso que tinha quando foi operado. Se for o bypass já é 20%. Muito bem, sim senhora. Isto é muito giro. Eu, pronto, eu realmente nunca convivi de perto com uma situação deste tipo, portanto, nunca consegui avaliar progressos deste tipo, mas fico, de facto, extasiada, sobretudo quando penso que a Ana teve 100 e tal quilos, que é uma coisa que hoje... 114. 114. 114. É muito mesmo. É a partir dos cheios, tanto faz, é 114, é 140, não há uma grande diferença e, de facto, hoje sentes de uma mulher diferente. Sim, completamente diferente, graças ao doutor Limão, a minha vida mudou, a minha autoestima, a minha confiança, a minha capacidade de comunicar, capacidade de comunicar relativamente, sempre tive, mas estava muito menos exposta, expunha-me muito menos, era uma pessoa diferente, eu sou uma pessoa que gosto de sair, gosto da noite, gosto de socializar e, às tantas, estava fechada em casa, já não saía, já não, a pessoa também perde a vontade de se arranjar, porque... Pois também, mais se encontrar roupa, tudo isso, não podias andar com essa blusinha toda aerosa. Não, com esta blusinha nem hoje devia andar, porque tem os braços, lá está, como se pode ver aqui na asa de morcego, isto são sequelas daquilo que fica após uma perda de peso. Mas todas as pessoas começam a ficar com o mundo do adeus descaído. Sim, mas com esta dimensão, se calhar não, não é? E como é que se corrige aquilo? Plástico. Tem correção, a cirurgia de remodelação corporal, que de verdade está incluída neste programa de tratamento dos doentes, acaba, o círculo fecha com a cirurgia de remodelação corporal. O que é isso? Correção das sequelas da perda de peso e volume. Portanto, no fundo, aquilo que a Ana nos está mostrando é a pele? Sim, aquilo é a poupar. A maior parte daquilo é a pele, portanto, o que é que se faz, tira-se, corta-se aquilo? Nós temos um cirurgião plástico na equipa. Claro. Eu sei, mas como é que se faz? Que é a doutora Cris Macavir ou não? Não, o doutor Nuno Rao. Eu sei, mas como é que se faz? Qual é o processo? É um processo cirúrgico. É chupa ou corta-se? Começa por se lipoaspirar e depois remove-se só o excesso de pele. Exatamente. Exatamente. É fácil e não custa nada. Aliás, com certeza, acabaremos por ver esse efeito na Ana. Porque a Ana vai fazer, não é? Pois é, o Gustavo. Irá fazer e depois aqui mostramos. Muito bem. Não é? É uma boa ideia. Temos que meter uma grande cunha para a Ana. Já estamos a meter. Temos que acabar a Ana. Faz parte da equipe. Exatamente. Está bem, mas faz parte da equipe. Mas dá-te muito bem com ela ou é só o colega? Está bom. Muito bem. Ó doutor, tem que acabar a Ana. Então diga lá pela vontade da Ana, faz favor. Ana é um modelo vosso, não é? Tem que... E deixe-te coisas. Essas coisas têm que ser a Ana a tomar a iniciativa. Ana, coitada, quer tomar. Parece bem que a conta da cara não pode tomar a iniciativa. Ah, mas se calhar está com falta de tempo. Mas claro, é isso que eu estou a dizer. Ora, se a Ana faz uma publicidade extraordinária porque é um grande modelo... Não mudou a minha vida. Faça, mudou a minha vida. Mas é que isso é mesmo verdade, Nuno Palavadona. Vocês não têm noção do que é uma pessoa sofrer de obesidade mórbida. O nível de discriminação que a pessoa sofre. Bom, e eu, como até sou uma pessoa minimamente sociável e sou uma pessoa... És alegre. Exatamente, pronto. Até nem sofri tanto, tanto, tanto esse estigma. Mas eu tive a oportunidade de estar com pessoas nas consultas. Pessoas se calhar, pronto. Enfim, se calhar não. Pessoas diferentes que, em termos psicológicos, estavam completamente desfeitas. Porque a obesidade é, de facto, uma situação que nos pode levar a uma mudança de vida radicalíssima. Para pior. Para pior. Portanto, o Dr. Jorge Limão, a operar-me e ter conseguido com que, de facto, a minha autoestima se tivesse elevado, mudou a minha vida, mas completamente. Já tens a operação garantida. Pronto. Já chega. Não precisa dizer mais nada. Já está tudo garantido. Caso bem que podia ter essa cunha, doutora. É, não. Não há dúvida. Ela merece. A minha vida merece. Porque ela é uma mulher fantástica, bonita, lamorosa. Não. Aqui, o valor é o tempo. O tempo marca esse valor. Porque é completamente diferente atingir os objetivos ao fim do ano e dois e manter os objetivos atingidos passado 12 anos, talvez. 12 anos. Não era caso já para vocês tratarem da miúda? Não, mas ninguém diz que não trata. Não, não trata. A miúda tem dinheiro para o tratamento. Ninguém pediu dinheiro. Calma que há aqui uma luz. Ninguém pediu dinheiro. Ninguém pediu dinheiro, Ana. Pronto. Portanto, já sabes. O doutor vai falar contigo. E depois vamos mostrar aqui... Acabámos de arranjar aqui um problema do tratamento. Depois vamos mostrar aqui as diversas fases. A Ana quando era muito gorda. A Ana depois, a Ana bonitíssima como está agora. Nós mostramos, não mostramos, não? Mostramos tudo. Mostramos tudo. Tudo, tudo. A Ana também não quer mostrar. Olha, e ficando bem... Se ficar toda arranjadinha, mostro o que vocês quiserem. Ah, porque também pode ter alguns excessos menos visíveis, não é? Nas pernas também a mesma coisa. Sim, eu já fiz algumas cirurgias. Só que, por exemplo, em relação aos braços, eu confesso que também tive algum receio. Mas realmente, olhando agora, nota-se... Nota-se perfeitamente. Olhando agora, tu notas que o braço é mais gordo que o resto do corpo, já viste? Porque o braço é uma perna sua. Quer dizer, não, a minha perna é melhor que isso. Porque o jovem... Vem da por cima. Vem da por cima. Mas, notas, vê-se bem que está desproporcionado. Notas que há. Ô Ana, atenção. Não se esqueça que vai trocar isso por uma longa cicatriz. Exatamente. Era isso que eu ia dizer. Eu, por exemplo, já fiz uma dermolipectomia da coxa interior e fica-se... Esse malandro tem que ser feito antes da decisão. E eu aqui nos braços ainda não avancei porque, de facto, a dermolipectomia que eu fiz da coxa, do interior da coxa, não resultou em termos de... Bem, nem resultou em termos de... Que não fiz com o doutor. Não fiz na maló. Não fiz na maló. Tá? Ou você estava com o mais barato, o gesto. Pois. Também. Pois, claro. Eu sei o que acontece. Não, mas de facto fica-se com uma cicatriz. Eu tenho nas pernas umas cicatrizes. Parece a costura desta calça. Sendo que, como depois tive alguns problemas, não cicatrizou muito bem, não sei o quê. Fiquei... Não fiquei bem. Pronto. Não fiquei bem. Não fiquei bem. Isso acontece nos braços, porque com as pernas eu consigo esconder. E os braços são... Andam mais expostos. Estas coisas só se pode ir aos melhores, minha amiga. É. Essa é a questão. É sempre... É possível. Mas vai aos curiosos... Mas é o caso do Dr. Jorge Limão, da cirurgia geral na Maloclinica e da sua equipa. É um homem que já tem dado provas aqui do seu virtuosismo. Portanto, Dr. Jorge, muito obrigada. Não vai de férias. Já foi? Quase. Mais um mozinho. Mais um mozinho e vai de férias. Sim, senhora.